Agora, sacanagem maior é essa? Presta atenção nessa notícia. O que eu falo aqui de falta de energia nesta cidade, nos municípios mais próximos a Rio Branco? Faltou energia em Brasileia. Muito bem, zona rural de Brasileia. Você sabe o que aconteceu? Cidadão que cria frango, e criar frango não é brincadeira, dá trabalho, se gasta dinheiro. A falta de energia causou a morte de 5 mil frangos. E isso aconteceu no polo agroflorestal do município. Aí é de lascar, né? Aí é de lascar. O prejuízo, o prejuízo chega a aproximadamente 28 mil reais, eletroacro. Vou chamar o ligeirinho da fronteira com esse material, tá aqui ele. Roda as imagens, Rui. Estamos aqui no polo agroflorestal no município de Brasileia, pra mostrar exatamente o prejuízo que mais de 10 produtores rurais, produtores de frango, que faz esse trabalho aqui no município de Brasileia. Você pode observar aqui, ó, só nesse aviário aqui, foram mais de 600 frangos que morreram por falta da energia elétrica. Vamos conversar aqui. Como é teu nome? Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Conta pra gente como é que aconteceu isso. Aconteceu que a luz apagou 11h15. Quando foi voltar, era 9h20 da noite. Aí o frango precisa de energia, né? Sem energia ninguém cria frango. Não existe criar frango sem energia. Aí aconteceu isso aqui. Essa não é a primeira vez? Não é a primeira vez. Eu já tenho prejuízo uma vez de 700 frangos. Fui pra justiça, o que eu ganhei foi o nome de mentiroso. E nesse momento, aqui, o avião está sem energia? Sem energia. Acabou a energia agora, linha de novo. Pode morrer mais? Se não voltar, vai morrer tudinho o resto. Quantos frangos você cria aqui? 5 mil. Realmente um prejuízo muito grande. O seu Juarez, que é aqui da Associação dos Produtores Rurais aqui do Polo, realmente, Juarez, você também teve prejuízo. São 10 produtores rurais que tiveram esse prejuízo. Eu, Almin, nós todos estamos tendo prejuízo e a gente pede, eu pelo menos peço pessoalmente em nome desses produtores também, que tem que, alguém tem uma providência, Almin. O Ministério Público, o Promotor do Estado, o Prefeito, o Governador, mas alguém tem que ter uma providência com a eletroarca, porque desse jeito não dá pra nós criar. Nós temos um prejuízo monstro. Essa eletroarca aí, todo dia, apaga duas, três vezes a energia. Falta água, falta energia, os frangos morrem. E nós vamos viver de quê? Na viagem de frango. Então, alguém tem que ter uma providência. Vou conversar aqui com o Benedito, proprietário de mais um aviário aqui. Esse aviário que tem capacidade para 7 mil frangos e morreu muito. Ah, morreu bastante. Morreu mais de 700 frangos. Como é que está a situação de vocês aqui, agora com essa falta de energia direto, constantemente? Ah, está muito difícil, viu? Porque já é constante. Ontem eu tive prejuízo de mais de 70, antes de ontem, mais de 70 frangos. Tenho feito contato com a eletroarca. Fiz o contato ontem, 11h15, com a eletroarca. Cada duas horas eu ligava para eles e eles diziam para mim que tinha que esperar. Tinha que esperar. E nesse caso, houve a perca. Então, a gente está até pensando se vamos ou não continuar a criar frango. Porque se não haver alguma providência, dificilmente vamos conseguir continuar criando frango com esse grande prejuízo que estão tendo. Do município de Brasileia, ao Meia Andrade, para o Gazeta Alerta. E aí, se acompanhou o trabalho do Almir Andrade, o que é que eu vou dizer lá em casa? Pouca vergonha. E a chamada pouca vergonha, como que nós vamos produzir alguma coisa? Se nem energia ninguém tem na... não é? A energia é uma sacanagem, é uma pouca vergonha. Onde chega energia, parece luz de boate, devido à piscadeira, à oscilação. Parece luz de boate, não é? Pode deixar rodar a imagem. Roda a imagem. Para que esse povo veja que os avicultores têm problemas. Sem energia não vai, não funciona. Deixa correr a imagem. Pode deixar correr a imagem. Deixa correr a imagem. Porque vai chegar um trecho aí, que a gente vê os ventiladores. Que aí precisa de ventilação, que é quente para dedéu. Precisa de ventilação. Precisa de água, não é? Como é que vão ligar a bomba para jogar água, para que os frangos possam tomar água? Volta as imagens de novo. Meio dia, 15 minutos. Eletroágua, pelo amor de Deus. Eletrovela. Eletrovela. Olha só o tanto de frango que morreu. Devido à falta de energia elétrica. O agricultor dizendo, o avicultor, fui procurar meu direito, ainda me chamam de mentiroso. Mentiroso, uma ova! Quem vive nessa cidade sabe que falta energia quase todos os dias. Quando não falta, o dia todo. Na minha casa também é assim. Na minha casa também é assim. E disse, ó, com esse leão vai melhorar. Melhorar coisa nenhuma. Se o macaco prego dá um pulo lá no leão, lá no abunã, apaga a luz aqui. É um Deus nos aguda. É um Deus nos aguda. Prejuízo aí muito grande. Camarada não sabe o que faz. Se vai plantar mandioca, não tem lucro. Se vai plantar feijão, a mela destrói tudo. Se plantar arroz, não tem como escoar. E aí? E aí? Quem vai pagar o prejuízo desse agricultor? Hein? Quem vai pagar o prejuízo desse agricultor? E não é a primeira vez que isso acontece. Tá aí. Friza a imagem. Friza a imagem, Laércio. Friza a imagem. Eu mostro... É anterior. Mostrar os ventiladores. Os frangos morrem de calor, morrem de sede. É aí mesmo. Obrigado, Lala. Tá aí os ventiladores. Que eu prefiro chamar de aeradores. Tecnicamente se chama de aeradores. Para fazer a ventilação no interior. No local onde os frangos são criados. Volta pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. Ah, eu falo. Não tem brincadeira. Tem que falar, tem que dizer. Isso é uma sacanagem. Camarada viver na zona rural não é brincadeira, não. É duro viver na zona rural. Não é moleza, não. Não é moleza. E aí Não é molezinha. E aí Não é moleza. Legenda Adriana Zanotto